Dez mortos a totalidade dos ocupantes de um avião de paraquedistas é o resultado da queda de uma aeronave no sul de Marche-au-Vlete, na Bélgica. A informação é avançada pelos bombeiros de EGZ. O avião tinha descolado do aeródromo de Templô e ia largar os paraquedistas sobre a região onde se deu a tragédia.